Olá! Não é bom dia que vocês vão ver isto de manhã. Bom dia! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós hoje temos um... BEGA! Com prazos da Primark. Tipo, vocês não estão a perceber mas está aqui imensa coisa. Não é só o Primark. E sim, não é só o Primark, mas a maior parte das coisas são o Primark. Então nós vamos começar antes que isto fique tipo... Bué, spades para vocês. Por isso, bora lá! Vamos começar por este saco que está mesmo aqui à nossa frente. E vamos pôr aqui em baixo. É um pijama do Primark. Eu não uso... Oh... Ah, que chique. Tem que ser por cima. É, eu já, eu já. Portanto, eu não uso pijamas para dormir, mas uso para estar em casa descontraído. Agora não, porque os meus eram todos de inverno. Não vais dar noção. Tem um vario este. É uma t-shirt do Mickey. E os calçãs azuis descontraídos. Levezinhos, bons para o verão. Depois, mais coisas do Mickey. Trouxe estes discos aqui, que a Primark vende imenso e até vende em luvas também. E basicamente ele serve para vocês tirarem a vossa maquilagem e reutilizarem várias vezes. Basta porem na máquina, lavarem com sabão azul e branco. Portanto, eles são super giros, assim vermelhinhos e dão imenso jeito. Outra coisa minha. Uma camisa. Também o M Slim Fit, que eu visto sempre. E gosto de coisas de Slim Fit. Acho que esta cor não tem pé não. Agora já tem. Para tentar aqui puxar o lustro aos olhos. Não sei se vocês querem ver. Depois, agora, mais coisas do Mickey. Nós comprámos aqui estes dois bálsamos. Eu depois já vos mostrei aqui pertinho. E tem um do Mickey, outro do Minnie e a embalagem é super super gira. Portanto, também é muito baratinho. Meias normais. Portanto, cinco pares. Ou seja, são cinco pares. Meias dos dedos. Acho que é quatro para aí. E depois tem aqui estas meias. Que estão uma, duas, três, quatro. Cinco pares de meias daquelas compridas. Outras da Playstation. Estes são os símbolos do comando. Em branco. Estes são em preto. Este é azul. Este em preto e branco. E este... Olha, este tem cores. Está de ver. O que está diferente a aparecer no prato? Aqui. São as flores. Ah, é isto? Ok. Depois, mais uma coisa da Primark que eu achei linda, linda de morrer. É esta malinha aqui. Também é super barata. Eu acho que elas estão a 8 ou 9 euros na Primark. E vocês podem utilizar assim ou com esta fitinha. Portanto, dá imenso jeito. E elas são baratinhas e trouxe nesta cor de lavanda. Que é tipo a cor do momento. Não é bem? É, tem aqui a tendência. Está. Assim, pastéis, marcas e ribas. E a mistura das mesmas é a tendência. Estão quito me escorres para quando... Para fazer a Primark. Para fazer a coisa. Para continuar. Esta mala onde cabe... Estou diante de quantidade de paixos em gramas de cenas. Também da Primark, já agora. E também em malas. Eu trouxe esta amarela aqui. Também muito gira. Neste tom pastel, como eu vos disse. É que 10. Esta foi 10 euros. E o toque dela é mesmo, mesmo fixe. E pronto. Ela abre assim aqui ao meio. E pronto. Não é grande, gigante. Mas tem um bom espaço. E também tem com a fitinha. Portanto ela é assim amarelinha. É muito gira. Não esqueçam. Cores fortes e misturadas são tendentes. Outro das coisas da Primark. E eu comprei também estes chinelos. Super giros. Eu gosto de chinelos sempre a boiar no meu pé. Eu compro sempre o tamanho muito acima. Então este é o 41, 42, acho eu. 40, 41. Que é mesmo para ficar super grande. Porque eu gosto de ter aquele ar descontraído. E eles foram 5 euros. E tem os pormenores do Mickey. Que são super giros. É a Ana. Ela não é a Ana. A Ana é o que ele diz. É a namorada do Tite. Olha, o Tite já anda a fazer as neiras. Mas nem antes descobrimos que o Tite extraiu a raparinha. Mas isto é um peluche. É da Primark. Sim. É muito fofinho. E é a namorada do Tite que está no outro quarto. Que vocês chamam. Eu adoro Tite. Só tínhamos a Tite. E agora temos as namoradas. Amor. E depois eu vou curtir que ele é muito fofinho. Pronto. Posso-vos mostrar aqui este pijama. Que eu também adquiri. Assim. Do Tite. Muito fofinho. As coisas do Tite. Ele é da Primark. E é o XS. E é mesmo muito fofinho. Esta é a parte de baixo. E depois a parte de cima. É exatamente igual. Mas assim em crop. E pronto. Ele custou 11 euros. E é mesmo giro. E eu adoro. A Primark que faz as coisas tão fofinhas. Não é? Assim com as etiquetas e tudo. Fica muito, muito fofinho. Uma toalha de praia. Que é a minha. A minha Stollboard nunca passa de moda. Não é? Mas temos de ter variância. Houve variância. Tem coisas para variar. Pronto. E uma toalha gigante. Esta tem 1,80m por 1m. Isto é 1m. Vocês não percebem. Não os dois lá 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 lá. Mendo de 1m. Estão me sentados. Estão me sentados. Um metro. Um metro e 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 um metro de comprimento. É assim o estilo mais marinheiro. Como é tudo certo? E também é tendência esta. Agora para continuar também nos pijamas. Eu tenho aqui outro do Tite. Para lhe mostrar. Eu sou mesmo. Muito fofinha. Eu adoro Tite. E pronto. E bem assim. Estes calçõezinhos. Olhem que fofinhos. Este pijama já custou 8 euros. E ele tem assim uma coisinha diferente. Porque esta zona. Tem estes pormenores assim. Sabem. Daquelas camisolas antigas. Mas que agora também se está a usar muito. E depois tem aqui o Tite neste cantinho. E depois a parte de cima. É que é diferente. Mas a primar que agora está a apostar. Neste tipo de pijamas. Que eles são assim. Assim bem curtinhos. E pronto. Ele é muito fofinho também ter o Tite. Porquê que estás a olhar para mim? Estou a usar pouco. Estou a olhar o Tite. É uma colheira. Tinha no chave. Tinha uma colheira. Mas é porque. Ela tem literalmente. A colheira de pescoço. É a mesma. Desde que ela nasceu. Porque ele tem o tamanho adaptável. Então quando era pequenininho. Usávamos assim. Fomos a olhar a olhar. Agora está no limite. Mas é a mesma. Há um ano e meio quase. E portanto. Achámos por bem comprar. Uma colheira de Mickey. E é muito fofinho em rosa. Tem minis Mickey por tudo lado. É Mickey. O que é? O que é? O que foi? Foi 6 euros. Foi 6 euros. Depois outra coisa que nós adquirimos. Foi estas formas para cupcakes. E lá tem imensas na Primark. Até tem com outro tipo de forma. E esta foi 4 euros. E são de silicone. Dá imenso jeito as de silicone. Não sei se vocês já usaram. Mas é super rápido para tirar. E não fica preso como as outras de metal. E pronto. Foi 4 euros. Super barato. Muito fofinho. E pronto. Eu tinha, como viu, reformado a sua coleta. Eu tenho reformado a sua forma de comer. Porque ela tem uma coisa de... Mas é de Natal ainda. Pois é. Porque a coleta tem a água. Tem dividido também para a água e comida. E eu tinha, por acaso, aberta dela. Mas é que também já está assim um pouquinho partido. Já está lascado. Até que trouxemos duas. Duas no Stitch. Não sei se vocês conseguem. Mas conseguem. E tipo. Tem duas cada um. Exatamente. Eles tinham lá uma cama linda, linda, linda. Do Stitch. Mas nós pensávamos. A tia já tem duas. Mas era porque ela era tão fofinha. Pois. Também da Primark. Eu trouxe este boneco. Este boneco. Eu ainda não sei se vou ficar com ele. Estou sempre olhando para ele e a pensar. Ele custou 6 euros. E não sei. Eu não sei se vou ficar com ele. Porque ele me parece pequeninho para a minha tola. Por sério. Parece que fica tola muito grande. Mas ele tem aqui um Mickey. E agora a Primark está com esta coleção mais sustentável. Não é amor? Que bem. E pronto. Não dá-lhe a subir ali. Mas não consigo ver. Tem imensos artigos assim. Amigos do ambiente. Basta vocês procurarem. E pronto. Este tem aqui este Mickey. Também com o mundo. O que quero dizer. Pelo menos nós associámos. Que é um tecido mais sustentável por aí. Pronto. E ele é muito, muito giro. Mas eu ainda não decidi se vou ficar com ele. Porque ele parece que vai estar sempre a cair. Diga nos comentários se gostam ou não gostam. Ele custou 6€. Que é... Está aqui. Squad Goals. Ah, eu estou a dizer. É na PEGA. Sonho de equipa. E a PEGA é o carrozinho. Com os arcolas. Vocês conhecem de certeza. Toy Story. Pronto. Eu não resisti. Mas esta foi... Não foi barata. Mas também não foi cara. Ah, eu não. Sentei. É menos metade dos preços das carecas na Disney. Não é que eu tenha ido ao Disney alguma vez. Por acaso foi. Outro pijama que eu tenho aqui do Tite. Então. Ele é assim. Tem estes calçõezinhos. Assim. Não tem pijama nenhum. Olha bem. E depois na parte de cima é assim também o Tite. Muito fofinho. E pronto. Eu gostei muito. E ele é o XS. Como todas as roupas da Primark. Porque eles mudaram os tamanhos então eu sou o XS. Caso contrário era o S. Mas é uma mudança. Pronto. Aqui da Dzenis tem um conjunto. O XS basicamente é BEEE STRONG. Percebem? BEEE STRONG. Que em inglês a abelha diz BEEE. Ok? BEEE STRONG. É uma abelha a fazer músculo. E tem conjunto com os calções. Com uma abelha. Muitas abelhas a fazerem músculo. Portanto. Este aqui é do Mickey. E já é assim mais de primavera porque tem umas calças. Ele é assim. Tem Mickey's e corações. Ele é muito giro. E depois aqui vocês podem apertar. Não é? Normalmente. E depois a parte de cima é daquelas que eu vos estava a dizer há bocadinho. Que vem assim em crop top. Assim de desporto. E tem aqui então um Mickey. Muito fofo. E diz Love the Earth. Ou seja, amem o planeta. Pois. Eu acho que esta coleção é a mesma amiga do ambiente. Portanto, ótimo. E ele é muito, muito fofinho. Ah, depois tem aqui também. Eita? Não é eita. Para combinar com o pijama que vocês acabaram de ver do Pedro. E este aqui para nós andarmos a combinar, não é amor? Tem... Oi? Onde é que está? Ah, ok. Esta é a parte da frente. E tem assim uns folhinhos. Também tem abelhas. É muito giro. E depois aqui à frente diz Be mine. E é muito fofinho. Também tem uns folhinhos assim nas mangas. É muito, muito giro. Ah, pronto. Basicamente quem nos acompanha, se há alguém que nos acompanha há muito tempo, sabe que tornou-se mítico o meu verde, uma calção florescente. Portanto, todos os anos temos que poder ir a um pouco. E eu trouxe estes da Primark, que são roxos, que dizem qualquer coisa. Eu não sei o que é que dizem. Endless. Endless, ok. Endless. Ok, sem fim. Eu trouxe esta camisa lá aqui, do Stitch. É muito fofinha. Tem assim a TIT. Ah, vocês acharam que eu sou... Não há coisa que eu gosto mais do que coisas da Disney. Obviamente não é tudo. Há caras da Disney que não me dizem nada. Mas o Stitch, o Ollie e a Minnie e o Mickey são tipo os meus preferidos. E o Toy Story também, por isso. Um Toy Story. Mas eu adoro coisas fofinhas, assim, bonitas. E pronto, esta t-shirt é assim do TIT. E eu também tinha uma cena que é... Eu antes dizia sempre que dormia de pijama e que não me incomodava. Mas hoje em dia tenho-me incomodado um bocadinho. Eu tenho tirado sempre a parte de baixo. Portanto, estas t-shirts assim compridas de um jeito. Porque fazem como se fosse um vestido. Porque as camisolas não me têm incomodado. Mas a parte de baixo, dos calções, têm-me incomodado. Portanto, eu tiro sempre para dormir. Então, trouxe esta camisinha para dormir também. Esta t-shirt também é da Primark. Tem um dos meus memes favoritos. E que, enfim, eu gozo muito usando. Que é este do Homer Simpson. Em que ele recua, recua até entrar para o arbusto e deixar de se ver. As ticholas têm este meme é descontraído. Dá para divertir. Por que não? Momentos de socialização dos amigos. Não me corres para nada a beber uma tão famosa cerveja. Que o Homer Simpson adora. Pois, também da Disney. E a trouxe. All the Disney stuff. Oh, Pau. Ando é tão fofo. Olha os pormenores, não é? Que é tão fofo. Este é mesmo um pijaminha. Aquelas camisolas... Aquelas t-shirts de pijama. Que está a pôr o rabiosque. Pronto. Esta é a da Minnie e do Mickey. Acho que tem o Mickey aí. Não, é só Minnie. Não, é só Minnie. Minnie Mouse. E ela é muito, muito fofinha. E pronto. Eu acho que ela é o XS também. Ou S. Deixa-me ver aqui. É o XS. É o XS. E é muito, muito, muito fofinho. Tem aqui também da primária. Se calhar vou mostrar em conjunto. De treino. Basicamente são os calções assim com efeito. Aquele camuflado de tropa. Só que cinzento. Não verde. Acho que é perceptível. Parece cinzento. Portanto, estes calções que fazem em conjunto com a cabeada cinzenta. Um cinzento clarinho. Depois, mais duas coisas da Minnie. Eu trouxe, assim como são coisinhas rápidas, já mostro logo duas. Estas meias aqui, muito fofinhas, com Mickey por todo lado. São muito giras. Assim. E depois, trouxe esta fiquinha para pôr na cabeça. Esta aqui é da Team Bride, exatamente. E eu vou guardar para o casamento. Porque, obviamente, o nosso casamento vai ter que ter coisas da Minnie. E, portanto, eu não sei se ele via mais coisas desta coleção. Mas eles têm aqui a cena das alianças. É de a Mickey e a Minnie. É capaz de haver assim mais coisas deste Team Bride. Mas eu gostei muito desta. E, pronto. É muito fofinha e eu vou guardar para o casamento. Portanto, no segmento da descontração do Homer Simpson, Temos aqui pequenas graçolas, que vocês devem saber por causa do J.J.Boss, que são a culpa é da pandemia. Portanto, tudo corre mal, a culpa da Sam é da pandemia. Isto é também o M. Enfim, é um estampado simples, mas é uma brincadeira. Depois, também da Primark, eu trouxe esta camisa de dormir. Esta é mais simples. É assim toda em preto. E, portanto, depois aqui no final tem uma rainhinha. Uma rainhinha. Parece um napron. É verdade. Mas é assim muito giro, muito descontraída. E, mais uma vez, eu tenho adorado estes vestidos. E, pronto, ela é super fresquinha e é o S. Ah, pronto. E no segmento também da anterior temos o pedal do J.J.Boss. Estás onde? Depois, mais um pijama. Eu acho que é o último, prometo. Uma pijama. Este é muito fofinho, assim, com uns calçõezinhos em vermelho e preto. E, depois, aqui a camisola tem a Mini. É muito fofinho. Vou mostrar assim com calma. É assim muito, muito fofinho. E tem a Mini aqui neste cantinho. Eu achei muito, muito fofo. E, pronto, ele é o tamanho XS também. E, pronto. Isto é uma t-shirt dos Queen. Tem o símbolo oficial. É uma t-shirt de coleção. É assim de dizer. Uma t-shirt de coleção com símbolos Queen. Vocês sabem que é a banda ou uma das bandas das poucas que eu gosto de quase. Não vai ter assim bastante trabalho, não. Portanto, foi uma oferta que eu tanto aprecio e que cuidarei. Nós somos os campeões. Depois, também da Primark. E mais um pijama. Afinal, não é que ele não era o último. Olha pra gente. E tem este que também é diferente. Assim, não é da Disney. Mas é um dos pijamas mais giros que eu acho que tem. Portanto, que eu acho que tem. Portanto, ele é assim. E os calceios são bem fluidos. Mais uma vez, eles são muito, muito fresquinhos. E tem aqui uns pormenores com uns botões. Depois, a parte de cima. Deixei-me mostrar-vos. Também é assim muito semelhante. Esperem aí que eu vou... Pronto, ele é assim também muito descontraído. Estão a ver? Tem assim uns botões. E é muito levezinho. E depois, a parte engraçada deste pijama é que ele vem também com um robe a condizer com tudo o resto. Portanto, é assim. Ok, é assim. E dá imenso jeito. Imagina quando vão dormir à casa do vosso namorado e têm os pais em casa e não querem ir de calções ou assim porque ainda não se sentem à vontade. Ele vem assim com o robe. Situação específica. Tipo, se for de uma situação mesmo tão específica e complexa que tem dois porcento que vão usar do conselho... Não é um exemplo. Mas eu estou a pensar, por exemplo, sobre passar férias com os teus amigos e assim para... É, não vai não estar perda de ninguém. Não vai não estar perda de ninguém. Mas não se sentem à vontade. Quem se sentir à vontade, ótimo. Mas há pessoas que não se sentem. E pode tapar-se um bocadinho mais com este robe e não testoa muito. Tapar bem isso. Ele era a primeira que eu percebo que eu estivesse. Basicamente, esta t-shirt básica, clássica Slim Fit, não é vocês? Toda a gente tem uma t-shirt branca, senão não tem. Devia ter. Basicamente é coberta com esta, ou parcela muito coberta com esta camisa. Ela é de linho. Eu acho que é perceptível, espero eu. De linho assim, num bege com riscas brancas. Portanto, imaginem com a t-shirt por baixo. E depois, estes calções dentro do mesmo tom. Um bocadinho mais escuro, mas dentro do tom bege que compõem a camisa. Para fazer todo o conjuntinho. Comprei-me uma coquinha. Está aqui. Pronto. E também da Primark. Eu tenho este chapéu aqui, que custou 6€ e ele é lindo. Vejam, ele é super grande. O ano passado usou-se imenso estes chapéus, até um bocadinho exageradamente. Mas essa coisa curta, não sei se será tendência. E ele tem assim umas transparências. Super giro, muito bonito. E eu acho que com um biquíni vai focar de arrasar. Eu não vos disse que se ficassem deste lado, eu vos mostrava aquilo que vocês queriam ver. Pronto. E pronto. Aqui estão os chapéus para fazer em conjunto com estes calções e a camisa que vocês conseguem ver aqui. São aqueles... não é bela, mas eu não vou pensar nisto. Eles são diferentes de normal. Eu gosto. Tenho assim um bocadinho de altura. Depois, eu acho que já não tenho mais nada da Primark. Estou a olhar aqui à minha volta porque há coisas por todo lado. Mas eu acho que não tenho mais nada da Primark. Portanto, vou passar agora para a Zara. E então, da Zara, eu tenho aqui este vestido que eu achei muito, muito amoroso. Ele é assim neste tecido que se vai usar muito este ano. Não sei se vocês já ouviram falar. Já? Já estou a partir de mim. Que é assim este tecido daquelas toalhas de piquenique, sabem? Vocês já de certeza que viram imensos sites de moda. Tanto em rosa como em verde e em vermelho. Pronto. Este tecido assim de piquenique quase que se usa bastante. E depois tem aqui os pormenores com uns botões à frente. E ele é bastante comprido. E pronto. Eu gostei imenso dele. Ele é fluido. E é então da Zara. Eu gostei imenso. Vamos vestir há pouco. Poucos pijamas de verão. E agora tem mais calções para constituir. Pijamas. Um cinzento. Estes azuis. São da Primark. Por isso também é o... N. Para continuar com a Zara. Eu tenho outro vestido. Cor de rosa. Cor de rosa. E ele é muito fofi. Assim neste rosa. Que eu gosto. Vocês sabem que a minha cor preferida é o rosa. Sempre foi. E pronto. Ele tem um... Igual. Mas em preto. E agora trouxe este assim em rosa. Ele é exatamente da mesma forma. Mas tem um melhoramento. Que o meu preto não tem. Que é... Ele aqui no peito já é mais composto. Portanto... O que eu tenho... Ele tem aquele decote todo aberto. Exatamente. E que eu acho que não deu jeito a muita gente. E então a Zara preferiu colocar este daqui. Isto eu vou inventar. Não sei se é verdade. Mas pelo menos a mim. O meu peito saia todo de lá. E não dava muito jeito. Pronto. E neste houve este melhoramento. Ele era Zara e é o tamanho S. Para mais um conjunto. Estas calças. Que não são sagem nem são gangue. Eu não sei definir este assim. Portanto são assim um verde meio tropa. Como vós vendes. Estas são também coerentes. Que fazem o panda. Olha até que os sapatos também dão. Fazem o panda com esta camisa que vocês... Estas calças que vocês viram. Fazem o panda com esta camisa. Que agora vedes. Presente. Diante dos vossos olhos. Tem assim... Isto não são plantas. Mas parecem. São. São? São. É tipo aquelas fotos assim tiradas. Estão chocadas. Exato. Estão chocadas. Estão chocadas. Agora da Playboy. Nós temos aqui... Da Playboy? Pega lá essa. É da Dzenis. Agora é da Dzenis. Mas é... A coleção Playboy. A coleção Playboy. Conta aos dias que entraste numa igreja para saco. É. Nós adquirimos isto. E depois fomos para... Fomos ver a Sé. Em Aveiro. E pronto. Eu entrei com este saco. E houve momentos a gente que olhou para mim com um ar muito focado. Mas pronto. Estamos aqui firmes. E este saco tem coisas para mim e para o Pedro. E portanto. Vamos lá ver. Está aqui estes dois saquinhos. Aqui. Uma camisola. Nós temos então um pijama. Ok. Primeiramente. Ele é assim muito fofi. Vejam que coisa linda. Tem assim estes coelhinhos todos. Em vários tons de rosa. E depois tem uma... Uma zona assim com... Com renda. Portanto. Ele é muito giro. É da Dzenis. É tamanho S. E depois a parte da camisola. É assim. Mesmo com o gatinho. O gatinho. O gatinho. É um cão. O coelho. Da Playboy. Pronto. Eu achei. Achámos muito fofo. Pronto. Para fazermos pandá um com o outro. Não é? Comecei isto por dizer que não tinha muitos pijamas de rosa. Outra chegada. Mais um. E lá está. Está aqui o gato. Da Playboy. E o coelho também. O gato. Ok. Pronto. E é esta t-shirt. Que faz pandá com mais uns calcões de pijama. Que também está cheio de palavras de Playboy. E coelhinhos virados. Tola para baixo. Tola para cima. Tola. Mas. Não gostava. Tola para cima para baixo. Uns calcões de pijama. Então vamos falar. Eu tenho aqui. Um conjuntinho. De... Deste sutiã. Que eu achei muito fofo. Sabe quem é que vai usar este pijama? Este sutiã. Tu não és sutiã. Só assim. E pronto. Ele tem assim estes coelhos. Deste Playboy. Este sutiã. E pronto. Eu achei mesmo muito, muito giro. Depois tem uma transparência. É muito giro. E as cuequinhas são assim. Exatamente da mesma forma. Todas as coisas têm coelhinhas. Mas com um coelhinho atrás. Tudo bem. É muito fofo. É muito fofo. E é o tamanho mais. Para se querer saber. Não é. Carinhos a saber. Eu fiz anos. Não sabe. Passado. Não sei se... Passado, passado. Um dia que é esse pronto. Ficam a saber quem recebia. E eu recebi duas canecas do Porto. Só tinha uma ou duas. Para ter mais. Esta para pôr no congelador. Para estar sempre top fresquinha. Para a gente meter cerveja. E esta para meter outras cenas. Que não cerveja nem ir ao congelador. E da Desenis. Eu trouxe estes calções de bicicleta. Aqueles... Não é bicicleta que se chama. É cycling. Exato. São calções de cycling. Pronto. E para utilizar. Não só por baixo de vestidos. Que às vezes eu posso ter medo. Que suba assim em qualquer momento. Por causa do vento. Mas também por utilizar naquelas t-shirts. Que fazem de vestido. Que pronto. Eu sinto-me mais confortável. Portanto. Eles são assim. E têm tipo um brilho. E são... Bué das dias. Sim. É um cheque prenda num WhatsApp. Para comprar um par de tênis. Tínhamos aqui mais um saco. E dentro deste saco... Oh! Não usamos isso. Da Primark. Eu tenho esta mala super gira. Assim. Com a Mini. Mas ela é assim em verga. Que também se vai usar. Muitas de ciência. São os tecidos naturais. Uma mala em verga. E pronto. E a Mini. Muito fofinha. Gostei muito. E ela é da Primark. Sim. A tia vai gostar tanto. Por último da Primark. Acho que é um brinquedo para a Guess. Que é assim. Terminada. Este recebido barra comprados gigantesco. Foi muito grande por acaso. Nós fomos muitas. Muitas, muitas. Vocês não estão a me enxergar como é que este... Nós estamos aqui tipo para parecer em paz. Mas há... Entre nós e vocês está um monte de esterco. De ser... Plenos no meio da bosta. Ah! Vamos sequer a perna. Acho que é. E pronto. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Se gostam deste tipo de vídeos digam-nos. Se não gostam, levam-nos a mesma. Se não nos quiser fazer. Yeah. Só a dizer também que muitas coisas ao momento não foram compradas. Foram recebidos. Portanto, nós achamos assim loucos da cabeça. Sim. E pronto. Gostámos imenso. E pronto. Eu adoro este tipo de vídeos. Portanto, esperamos que vocês também tenham gostado. Se gostam deste vídeo. Se gostam deste vídeo. A nossa companhia é muito interessante. Sim. Mais ou menos. E pronto. Se gostam deste tipo de vídeos deixem um like. Para nós sabemos. E fazermos mais. Se não gostaram deixem um dislike. Eu assim também não faço. E pronto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu disse isto de 15 vezes. Eu sou seu Wayachata. E se quiserem o meu número. Para fazer depósitos sempre para o Wayachata. Também é só vender. Tchau. Tchau.